Olha, a Bruna é uma vereadora madura, experiente, está no segundo mandato, tem autonomia no mandato dela. E ela entendeu que esse é o momento de fazer essa repactuação na política de Sousa, ela já foi aliada de Tayhul, está retornando agora à base, faz parte da política, isso não deixa de certa cabeça. Agora, é uma decisão que ela tomou de forma muito pessoal, e a minha opinião é que ela tomou a decisão certa. Ela fez uma avaliação e a melhor maneira de ampliar o trabalho junto ao povo de Sousa é dentro da base aliada do prefeito Fábio Tayhul. Então, ela tomou a decisão e eu acho que a decisão dela foi correta. Ela tem todas as condições de dar sequência ao seu mandato na Câmara Municipal de Sousa. É uma vereadora atuante, é uma vereadora que gosta também de estar perto das pessoas, que tem um posicionamento de centro muito firme e, sem dúvida alguma, vai ajudar Tayhul a governar a cidade de Sousa. Então, eu vou estar à disposição. Porque Cajazeiras, a gente sempre brinca, tem três deputados. Sousa não fez nenhum deputado que esteja morando em Sousa. Mas eu estou aqui para ajudar Sousa e para ajudar Cajazeiras, para ajudar o sertão da Paraíba. O senhor chegava aí em Sousa? Me coloca à disposição do município de Sousa. Passado o carnaval, vou visitar Sousa, vou visitar Cajazeiras. E a gente pretende ter essa oportunidade de estabelecer uma aproximação ainda maior com o sertão da Paraíba. O mandato é estadual. Então, eu não vou entrar para competir com ninguém em relação ao mandato de deputado. Eu sempre entro para somar, para dividir, eu não faço essa política. Então, se eu puder ajudar Sousa, se eu puder ajudar Cajazeiras, se eu puder ajudar Campina Grande, se eu puder ajudar qualquer município da Paraíba, eu vou fazer. Independente se o município tem ou não uma representação na Assembleia.